E o ministro da Saúde falou sobre os avanços nas negociações para a compra de vacinas contra a Covid-19 depois de reuniões com representantes dos laboratórios Pfizer-BioNTech e Johnson & Johnson. O governo federal trabalha para que até o fim de 2021, todos os brasileiros que puderem ser vacinados estejam imunizados. Graças à aprovação pelo Congresso Nacional e à articulação do governo federal, será possível agora incorporar novas vacinas que antes possuíam impeditivos legais. Tratamos com a Pfizer e a Johnson & Johnson para que tenhamos, a partir de maio próximo, mais 138 milhões de doses de vacinas para imunizar a nossa população, utilizando o Programa Nacional de Imunização. Estamos trabalhando forte para que até o final deste ano, os maiores de 18 anos que puderem ser vacinados, sejam vacinados. Enquanto isso, alerto sobre a importância de que todos mantenham os cuidados preventivos individuais para diminuir o risco de ficar doente. Vamos continuar confiantes e unidos, para que juntos possamos controlar essa pandemia o mais rápido possível. Obrigado.